O caso Marcela, modelo que confessou ter matado o noivo dentro de um motel em Brasília, continua presa em Goiás e pode ser transferida para o presídio feminino aqui no DF amanhã. Quem tem mais detalhes é Larissa Batista. Pois não, Larissa? Oi, Henrique. Boa noite novamente. Pois é, há essa expectativa de que ela seja transferida aqui para o DF. A gente vem acompanhando este caso desde a semana passada, na verdade, desde o dia 9, quando tudo aconteceu. A gente, claro, vem entrando em contato com a defesa da Marcela, com o advogado da Marcela, para justamente acompanhar essa transferência. Por enquanto, há realmente uma expectativa de que a gente tenha essa transferência dela acontecendo amanhã, então, quarta-feira. A gente já monitorava, junto com o advogado da Marcela, essa transferência aqui para a Colmeia na segunda-feira. ontem, mas isso acabou não acontecendo. Hoje, também não aconteceu por conta desse feriado que a gente vem acompanhando. E temos, então, essa expectativa para que ela chegue até aqui o DF já amanhã, Henrique. Larissa, esses dias ela passou mal na prisão? Teve que ser atendida por um médico? É isso ou não? Exatamente. Henrique, a gente teve hoje essa confirmação, né? Nossa produção acabou apurando que ela passou ali no último dia 11 por um médico, por uma médica, na verdade, enquanto já estava na prisão. Inclusive, o que foi relatado nesse laudo médico que a nossa produção teve acesso é que a Marcela encontrava ali algumas alterações psicológicas. Então, ela apresentava algumas falas ali um pouco contorcidas. Também tinha um relato de insônia e estava muito trêmula. Ela relatava também alguns outros problemas de saúde. Tinha algumas queixas que foram apresentadas, inclusive, em exame físico. Como ela vem abordar desde o depoimento dela que ela teria sido agredida fisicamente, isso foi confirmado também nesse exame. Então, ela acabou apresentando algumas lesões na região dos pés, das mãos e também tinha ali, né, alguns roxos, algumas marcas na região dos braços. Então, esse laudo médico acabou apresentando essas informações, além ali de um certo problema psiquiátrico, né, um problema psicológico abordado. Então, falado pela Marcela, há também esse exame físico comprovando que ela tinha ainda algumas marcas por conta, né, desse caso, de tudo que aconteceu nesse motel aqui do DF, Henrique. E Larissa, ela continua reafirmando a legítima defesa no caso, não é isso? Continua, sim. Inclusive, Henrique, a gente acabou tendo um novo capítulo hoje, né? A nossa produção também conseguiu conversar com o garoto de programa, que tem 25 anos, um dos pontos ali chaves para que a Polícia Civil consiga entender o que de fato aconteceu naquele quarto. O que Marcela vinha falando em seu depoimento, né, e o advogado também acabava confirmando, passando para a imprensa, é que a Marcela teria agido em legítima defesa. Ela teria sido agredida em um certo momento pelo seu ex-noivo. Então, por conta disso, ela acabou pegando uma arma e atirando nele. E esse ponto, justamente esse ponto, é confirmado, então, por esse garoto de programa, que, inclusive, encaminhou um áudio aqui para a Record TV. Ele acaba, então, relatando que foi pago ali, né, recebeu cerca de 5 mil reais, encontrou esse casal no motel, disse, inclusive, que o ambiente estava muito carregado, estranho, que ele tinha um pressentimento ruim e havia muita droga no local. Então, esse casal já estava ali consumindo droga há pelo menos dois dias, né? Então, em um certo momento, quando ele começou a... ele ia começar a fazer o programa dele, né, foi fazer ali o que ele teria sido contratado, ele acabou, então, participando de uma discussão. Esse casal discutiu, ele acabou entrando no meio dessa situação, mas conseguiu fugir. Então, esses dois depoimentos continuam batendo, sim, Henrique. Você vai ouvir agora o relato desse garoto de programa. Ele passa a ser, nesse momento, peça fundamental nessa investigação policial, porque ele é um novo personagem dentro daquele quarto. Esse garoto de programa conversou com a jornalista Josiane Ricardo, e você escuta agora a versão dele de tudo o que aconteceu, repito, dentro daquele quarto de um motel. Eu estava lá esperando o trabalho, porque eu vivo assim, viajando e trabalhando, entendeu? Eu fui para Brasília, daí, uma certa noite, ela mandou mensagem, perguntou se eu estava disponível. Ela já saiu comigo há uns três anos atrás, entendeu? Já conhecia ela, mas eu não lembrava dela. Mas, resumindo, ela falou que estava com um ex-esposo, ex-noivo, sei lá o quê, que ele gostava de fetiche e tal. Aí eu pensei, ok, é meu, tipo assim, já é normal, meu, aparecer esse tipo de trabalho, né? Aí eu peguei e fui, cobrei o valor que vocês já sabem aí, né? E cheguei lá, uma e uma, e fui embora uma e quarenta e quatro. Mas fiquei menos de trinta minutos, entendeu? Porque eu, assim que eu cheguei lá, que eu vi o clima já de briga, um monte de droga lá. Os dois usando muito. Aí eu já estava pressentindo que ia dar alguma coisa, entendeu? E na hora que eu ia começar o meu trabalho, se é que vocês me entendem, quem estiver ouvindo esse áudio aí, daí ele ficou revoltado e foi pra cima dela. E ela pegou o revólver, entendeu? Assim que ele foi pra cima dela. Aí foi esse momento que eu fui tentar separar, né? Porque eu fiquei assustado e eu estava encurralado ali no quarto. E... E aí ele me empurrou, né, mano? Foi essa hora aí que eu quase caí, quase bati a cabeça, mas a questão não foi nem essa mais, né? Mas... Aí aconteceu toda essa briga, fiquei encurralado lá no quarto lá um tempo, sem pegar a chave, aí gritei lá porque eu queria sair embora, queria só sair daquele lugar lá, entendeu? O clima estava pesado. Pesado não, né? Estava horrível. Então... Aí foi esse momento que eu saí fora, saí até do quarto pelado, que ele ia nem saber de nada. Mas aí foi isso que aconteceu. Tá esse relato importante do garoto de programa, no caso Marcela. Se tudo correr bem, tudo indica, a Marcela amanhã estará aqui em Brasília, transferida do presídio em Goiás para o presídio feminino da Colmeia, no Gama, aqui na nossa cidade. O Cidade, você sabe, acompanha atentamente, passo a passo esse caso, com grande repercussão, nesse momento, repercussão nacional. Larissa, um abraço a você! Obrigado!